Como é que só vale esse cenário de eleição aqui no Ceará, onde o Eunício Oliveira avança e o Cid Gomes diz que o próximo tem que ter candidato? Vai acabar a mesma linha essa aqui, Rodilo? Olha, nós vamos lutar até o último instante para manter esse bloco unido, porque ele deu bons frutos, na nossa opinião. Nós não só elegemos o governador em 2006, nesse bloco, reelegemos em 2010. Nós fizemos, nesse bloco, a eleição de três senadores, um do PCdoB, pela primeira vez, depois de 1945, nós elegemos um senador da República. Elegemos um do PT e um do PMDB. Então, acho que foi frutífera a nossa aliança. E a nossa unidade, portanto, ela é muito importante. Eu espero que tenha muito tempo ainda. Claro que todos têm direito, eu mesmo sou dessa opinião, de que todos têm direito a ter no seu partido candidatos, tanto ao governador como ao Senado, mas que a gente deve ir discutindo o mecanismo de unidade. Como manter a nossa unidade? Primeiro, para fortalecer a nossa candidata à reeleição, que é a presidente Dilma. É a nossa candidata também do PCdoB. Eu espero que o PT tenha a generosidade de compreender que a disputa mais importante no Brasil, que é de presidente da República, nós estamos apoiando a candidata do PT. O PT está fomento demais? Fomento? O Lula brincou com isso, dizendo que a gula é uma coisa que a gente tem que cuidar. Mesmo porque é um dos pecados capitais. Talvez até não seja o mais grave. Tem pecado mais grave, mas a gula é um dos pecados capitais. Você, Elion Má, inclusive, como um homem que conhece muito bem a Bíblia Sagrada, sabe que esse pecado também é um dos graves pecados. A gula, o exagero, não ter a medida do T, a medida do T nunca enche. Então, quer dizer, acho que tem que ter sim generosidade com os aliados que tiveram no projeto atuando de forma sincera, apoiando não só o presidente Lula. Nas horas difíceis, porque nas horas fáceis todo mundo dá tapinha nas costas. A presidente Dilma, o governador Cid Gomes, na sua eleição, na sua reeleição. E nos projetos mais variados, embora a gente não tenha por trás nem o Inácio, nem o Lula, nem o Chico Lopes, nem o João Ananias, uma máquina publicitária para todo dia estar dando conta das inúmeras atividades que desenvolvemos, dos inúmeros projetos que lutamos para trazer para o Ceará, da batalha que travamos para a questão da educação em relação ao pré-sal, para trazer a barragem do Lago de Fronteira, para concluir a barragem de Figueiredo, para ajudar em inúmeras obras aqui. Que ontem mesmo a gente estava falando, no lançamento da pedra da Fundação Peter Pan, do investimento que estamos fazendo. O Guimarães está fominha, então? Não, acho que não é um problema pessoal, acho que é um problema nosso partidário. Acho que tem o projeto do PCDB, tem o projeto do PT, tem o DOPROS, tem o PMDB, tem o PDT. E nós temos que sentar como gente grande na mesa e trabalharmos na nossa unidade. Se isso não for possível, vamos examinar durante o mês de junho como devemos nos comportar. Mas a trajetória nossa é de que essa aliança é muito mais importante, todo mundo, todos juntos, do que você sair com essa aliança dividida. Isso não nos favorece.